Todo mundo tem Exu e Pombogira? Vamos falar um pouquinho a respeito disso no vídeo de hoje. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manja, sacerdotismo umbandista. Te convido a curtir e seguir essa página, também a curtir e compartilhar esse vídeo e conhecer o meu curso TudoSobreUmbanda.com e também transformar a sua vida como milhares de pessoas estão transformando junto comigo. A Umbanda transformou a minha vida e eu quis compartilhar com você esse ensinamento, mas é claro, esse ensinamento não vai ficar disponível por muito tempo. Então acessa lá, TudoSobreUmbanda.com No vídeo de hoje vamos falar a respeito dessa dúvida que eu recebi lá pelo Instagram. Se você não me segue nas outras redes sociais, o arroba é tudo, Pérola Iemanjá. Vamos falar um pouco disso. Entidades, Exu e Pombogira, como eu sempre digo, são entidades de luz. Eles têm atributos meio tortos de acordo com a nossa concepção do correto e errado na nossa sociedade. Mas vamos passar por aquela questão. Todos os males vêm para bem. Minha mãe de santo dizia isso. Ela me ensinou isso com grande maestria. Todos os males vêm para bem. Quando a gente fala, então, de essas entidades do mundo espiritual, elas não pertencem a uma religião. Elas são entidades que estão aí como soldados do nosso Criador para ajudar a humanidade a evoluir. Por quê? Com a evolução da humanidade, eles também ascendem espiritualmente. É claro que eles já estão muito acima de nós no patamar evolutivo, mas ainda assim, eles abdicam do tempo deles para dedicar a nossa evolução. Já é grandioso aí quando você vê nessa questão. Agora, se a gente for ver, lá na tribo indígena, eles chamam Deus de Tupã. Lá nos Estados Unidos, eles chamam Deus de God. Lá na... não sei. Lá na África, chamam de Zambi. Essas entidades são entidades diferentes? Ou é o Deus Criador de tudo e de todos? É uma entidade só, com nomes diferentes. Eu só consigo utilizar de referência a igreja evangélica. Lá eles falam que o Espírito Santo se manifesta. E o Espírito Santo quem é? São espíritos. Entidades. Igual as que vêm na Umbanda. Já conversei com pastores que disseram, gente, a Umbanda e o Evangelho tem muito a ver uma com a outra. Mas a gente coloca nomes diferentes. Então, vai por essa filosofia. As entidades que se manifestam lá, o Espírito Santo, pode ser sim. Uma entidade que foi um preto velho, que foi um Exu, que foi uma bombageira, que está indo lá para enviar aquela energia nos centros kardecistas, os médicos que incorporam. Já soube muitos casos que aquele médico era um preto velho, ou que aquele outro médico era um Exu, que está ali se manifestando dentro do centro kardecista, mas lá o chamam de doutor, fulano, de tal. E eles aceitam essa nomenclatura porque a missão é maior. A missão é mais importante. Quando esses espíritos estão próximos a nós, eles têm a missão de elevar a nossa sociedade. Portanto, eles não se atrelam a uma religião. Eles se atrelam à humanidade. A religião das entidades é o amor. Onde o amor precise ser aplicado, eles vão estar lá. Portanto, Exu e Pombagira, não importa que você chame ele de anjo, não importa que você chamar ele de Espírito Santo, não importa que você chame ele de doutor, ou que você chame ele de preto velho, se você acreditar que ele seja um preto velho. Ele vai atuar na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Sim, todos temos Exus e Pombagiras. Sim, todos temos pretos velhos. Sim, todos temos caboclos. Nós temos uma falange incrível atrás de nós, que veio para nos ajudar nesse processo, para fazer com que a gente siga o caminho correto. E a gente consiga, assim, conquistar aquilo que seja necessário, não só para a nossa evolução, mas para o grupo, para a massa como um coletivo. Portanto, mesmo que você não seja da Umbanda, não seja do Candomblé, você tem, sim, um Exu e uma Pombagira. Chama ele como você quiser. Com certeza, ele vai te escutar, vai te atender. E nos momentos que você estiver chorando, pode acreditar que ele está chorando junto com você. Mas nos momentos de alegria, ele também está festejando do seu lado e irradiando muita, muita energia boa para o seu caminhar. Muito achar para você. E até a próxima.